A emoção tá pintando na área, é a Copa 98, ao vivo, direto da França. Na Globo, você vai ficar ligado em todas as sedes, acompanhar todos os passos da nossa seleção. São dois satélites exclusivos, um estúdio completo e a mais alta tecnologia, levando até você, ao vivo, a qualquer momento. E em todos os telejornais, a maior cobertura da Copa da França. E quando a bola rolar, você vai curtir todos os detalhes com direito a replay, tiratema e câmeras exclusivas, espalhadas por todo o campo. Pra você torcer bem de perto pela nossa seleção, rumo ao pé da. E em cima do lance, a turma do Caceta e Planeta invade a área pegando no pé da galera. Copa 98. A Globo é mais Brasil.